A solenidade de abertura reuniu parlamentares e outras autoridades e lideranças dos quatro países do Mercosul e do Chile. O seminário é realizado pela Prefeitura de Chapecó e pela UPM, a União de Parlamentares Sul-Americanos e do Mercosul. O objetivo do seminário é promover a cidadania no Mercosul e debater questões comuns aos países sul-americanos. O tema central desta terceira edição é a integração entre os povos através da solidariedade. O argentino Juan José MacDonald, presidente da Câmara de Vereadores de Adel Valle, província de Misiones, afirma que a solidariedade é o ponto principal de união dos habitantes dos países do Mercosul. É a solidariedade, diz ele, que vai tornar mais forte a nossa gente. Vai ser mais forte para poder assistir a nossa gente. O tema da palestra inaugural foi justamente a solidariedade. O prefeito de Chapecó, Luciano Buligon, compartilhou com o público a experiência que viveu após a tragédia ocorrida na Colômbia há exatamente um ano, vitimando principalmente dirigentes, equipe técnica e jogadores do time da Chapecoense num acidente aéreo. A solidariedade, a humildade e o amor são frutos de integração. São caminhos que você acaba encontrando muitas vezes nas suas vulnerabilidades. E que não precisamos estar vulneráveis para encontrar esses caminhos. Então a solidariedade é um instrumento fortíssimo que está dentro de cada um de nós para a integração sul-americana. O caminho é a solidariedade como integração latino-americana. Eu acho que é isso que ficou e é isso que comprovadamente nós tivemos a partir daquela tragédia que abalou a todos nós. O seminário Mercosul Cidadão segue até esta sexta-feira com a discussão de temas que vão de economia e carreira diplomática a turismo e preservação ambiental. Aqui nós discutimos o encontro das universidades, encontro de reitores, preservação dos nossos rios, do aquifo-guarani, enfim, voltado para a cidadania, tudo o que nós tratamos aqui. É de extrema importância as discussões que nós vamos fazer aqui. Entre elas, a equiparação das grades curriculares das universidades do Mercosul, o corredor bioceânico, o porto do Chile está virando a porta de entrada e saída da Ásia e o corredor que estão querendo fazer entre o Atlântico e o Pacífico estão querendo deixar Santa Catarina de fora e nós precisamos prestar atenção nisso. Isso seria um prejuízo muito grande para o Estado. A integração através do turismo, nós recebemos 186 mil turistas que entraram por Diniz Serqueira aqui, mas nós muitas vezes não estamos indo no turismo do Uruguai, da Argentina, essa integração através do turismo. E também a outra questão, que é muito importante, é nós termos uma consciência para nós estarmos lutando pela preservação do aquifo-guarani, que é um olho d'água que nasce em Minas Gerais, passa por aqui e deságua no Mar de Plata, lá entre Montevidéu e Buenos Aires. Então essas questões que nós estamos tratando aqui que diz respeito à vida do cidadão.